Olá, está no ar o programa Flash na TV. Eu sou Dani Viegas e a partir de agora você vai ter um encontro semanal comigo aqui na sua TV Grão-Pará Canal 14. E o programa já começa recheado de novidades com a inauguração da Casa de Sertaneja mais badalada de Ananideua. E inauguramos o quadro Flash Music que vai trazer as grandes revelações da música paraense para você em casa. Hoje com a dupla Everton e Clayton que prometem ser um grande nome da música paraense. E vamos até o quilômetro 3 da BR, onde acompanhamos a inauguração do República Sertaneja lá na Tucuruvi. Com direito a muita gente bonita e música boa. Roda o BT. E dando um giro na night paraense, hoje o programa Flash na TV está aqui ó, República Sertaneja, aqui na Tucuruvi. Quilômetro 3 da BR, não tem o que errar. O espaço está inaugurando hoje, claro, sucesso garantido, casa cheia. Gente bonita e você, claro, vai acompanhar com a gente e ver tudo de bacana que vai rolar por aqui. Vem com a gente que é sucesso garantido. Flash na TV está só começando para você em casa. Vem com a gente que é sucesso garantido. Eu estou com uma das sócias da casa que já garante ser sucesso. República Sertaneja que está inaugurando na cidade. Com uma energia maravilhosa, Luciana. Projeto de onde veio essa ideia? Assim, eu e meus amigos, o Alex Pires e o André Anais. A proposta era fazer um ambiente onde a pessoa se sinta acolhida, onde ela se sinta bem para curtir um bom sertanejo. E a proposta é fazer o diferente com uma vibe mais tranquila, onde a pessoa pode vir, bater um bom papo, escutar uma boa música e conhecer e ver gente bonita. Parabéns, Luciana. E você acompanhando em casa. Um sucesso para vocês, um show de parabéns. Mais alguma palavrinha para convite para a galera em casa? Quero convidar, assim, o pessoal de Ananideua estava muito carente de um ambiente para festejar o final de semana e tal. Então, a proposta é essa. Chamar o pessoal de Ananideua, chamar o pessoal de Belém, para vir se divertir com a gente. A proposta é essa. Eu, o Alex e o André fazemos muita questão da presença de todos vocês. Tá aí, então. República Sertaneja para você aqui de Ananideua. É um luxo, é top e é para você em casa. Você conheceu um pouco do República Sertaneja aqui na BR. Espaço maravilhoso, gente bonita e, claro, de portas abertas para você que quer uma alternativa para sair na sexta noite. E é isso. A gente vai continuar girando e mostrar mais um pouquinho dessa festa maravilhosa para você em casa. Flash na TV, aqui você acontece. Vem! Beleza, você conheceu essa casa, a Sertaneja maravilhosa, que com certeza já nasceu sendo sucesso. E no próximo bloco, vamos apresentar o nosso quadro Flash Music, trazendo as grandes revelações da música paraense. Não saia daí. Flash na TV, aqui você acontece. Flash na TV, está no ar. Aqui na churrascaria do Osmar, você experimenta o melhor churrasco, com o sentido mais nobre da carne. O verdadeiro churrasco gaúcho, além da culinária japonesa e um delicioso buffet, com o rodízio Aquilo, churrascaria do Osmar, o marizal na Diogo Moya, com o Alcido Cassela. Marco, João Paulo II, com o Chaco. Informações e reservas. 32-23-65-37 ou 32-23-65-39. Venha saborear essas e outras delícias, aqui na melhor churrascaria de Belém. Churrascaria do Osmar, o verdadeiro churrasco gaúcho. Estamos de volta. Flash na TV. E como prometido, vamos ao quadro Flash Music, hoje com a dupla Everton e Clayton, que já fazem sucesso na noite paraense, e que prometem ser um grande nome da música sertaneja aqui no Pará. Em primeira mão, hoje eles vêm trazendo a sua nova música de trabalho e você vai acompanhar com a gente. Roda o VT. E hoje a gente está com o Everton e Clayton, essa dupla que promete ser a grande sensação da música paraense. O Everton com seu teclado e o Clayton na voz. E aí Clayton, dá hora de ver, vocês estão pegando carona nessa sensação agora que é o sertanejo universitário, né? Todo mundo comparece, gosta, ama. Como foi que veio essa ideia? Ah, com certeza. A gente se identificou pelo ritmo do sertanejo, né? Já que a gente já vinha no cenário musical há muito tempo. Então é um ritmo que é a cara de Everton e Clayton. Então a gente já tocava junto há muito tempo, né? Então quando nós vimos o sertanejo explodindo mesmo para o Brasil, a gente adotou e abraçou esse ritmo e agora estamos gravando nossas músicas próprias também para mostrar para todo mundo a música de Everton e Clayton. E vocês já têm bastante tempo de trabalho juntos, Everton? Com certeza, com certeza. Começamos juntos a carreira, eu e Clayton, já há mais ou menos uns 14 anos atrás. E desde aí a gente vem trabalhando junto. É muito legal, muito legal. Então vocês pegaram só carona agora nesse sucesso que é o sertanejo. E tem uma música de vocês de trabalho? Temos sim, Pirô na Gasolina. Nossa música de trabalho, graças a Deus, já emplacando nas rádios, nas TVs também, nas casas noturnas de Belém do Pará, é Everton e Clayton, Pirô na Gasolina. Então dá uma palha para a gente, Everton. Dá para cantar, Clayton? Vamos lá. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou no cheiro da gasolina. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou no cheiro da gasolina. Pressão, pressão, pressão. Ela tem Clayton vivo pra você. Toda vez que ela vai abastecer seu carro, ela sai de dentro e fica logo do meu lado. Eu fico encarrolado com essa situação, madame, vá pra dentro. Que esse cheiro não é bom, você me diz como esse cheiro me excita. Esse cheiro me alucina, piro, fico molhadinha. E de repente um paredão começou a detonar. E a dona ficou louca e começou a arrochar. Arrocha, arrocha, arrocha. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou, pirou no cheiro da gasolina. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou no cheiro da gasolina. Não joga pra cima na pressão. Na pressão, na pressão. E foi esse sucesso, pirou na gasolina, Everton Clayton. Você conhecendo essa música maravilhosa, sucesso total pra vocês, meninos. Muito obrigada pela participação. A gente que agradece, né, pela oportunidade. Estamos aqui mostrando o nosso trabalho, entendeu? A gente agradece mesmo do fundo do coração a vocês. E só finalizando, pra quem quiser o contato. 81680929, viu? EB Produções, a produtora Everton Clayton pra vocês. Tem Facebook? Tem, Everton Clayton oficiado. Beleza, então, gente. Obrigada. A gente vai continuar com o programa. E você não saia daí. Flash na TV, tá no ar. Flash na TV, está no ar. Aqui na Churrascaria do Osmar, você experimenta o melhor churrasco. Com o sentido mais nobre da carne. O verdadeiro churrasco gaúcho. Além da culinária japonesa e um delicioso buffet. Com o rodízio Aquilo, Churrascaria do Osmar. O Marizal na Diogo Moya, com Alcido Cassela. Marco João Paulo II, com Chaco. Informações e reservas. 3223 6537 ou 3223 6539. Venha saborear essas e outras delícias. Aqui na melhor churrascaria de Belém. Churrascaria do Osmar. O verdadeiro churrasco gaúcho. Estamos de volta. Flash na TV. Então, galera, gostaram? Essa foi a dupla Everton e Clayton com seu lançamento Pirou na Gasolina. Sucesso pra vocês, meninos. Que talento vocês têm de sobra. E a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, aos nossos patrocinadores e os colaboradores e todo mundo que faz parte aqui do Flash na TV. Domingo que vem tem mais aqui na sua TV Grão-Pará, Canal 14. Boa tarde, fiquem com Deus e, claro, o programa Flash na TV, aqui você, acontece. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou no cheiro da gasolina. Ela pirou, pirou, pirou na gasolina. Ela pirou, pirou no cheiro da gasolina. Pressão, pressão, pressão. Ela tem clima ao vivo pra você. Próximo ao vivo.